Afinal, teremos ou não corrida no lugar do Grande Prêmio da China na próxima temporada? Bom, meus amigos e amigas do Point F1, o Grande Prêmio da China de Fórmula 1 em 2023 foi cancelado. E com isso, voltamos a ter 23 corridas na próxima temporada. Porém, com um calendário com tantas corridas, a saída da China abriu um período de 3 semanas sem corridas. Para os pilotos e para as equipes, essa pausa pode ser uma boa para eles trabalharem nos carros e também nos simuladores, mas para a direção da Fórmula 1 e também para a Liberty Media, é uma receita que vão deixar de receber. Já tivemos portal informando que não teremos nenhuma corrida substituindo a China, mas em contrapartida, temos jornalista português afirmando que teremos sim uma corrida nesse período. O jornalista português João Carlos Costa afirmou que o circuito de Portimão deve ser palco novamente da Fórmula 1 após a saída da China. E faltam apenas poucos detalhes para isso ser decidido. Segundo o portal da F1 Mania, irá acontecer no dia 9 de dezembro uma reunião do Conselho Mundial da FIA. E nesta reunião, poderá ser decidido qual corrida teremos no dia 16 de abril de 2023. Bom, já vi outros locais falando que poderíamos ter corrida na Turquia, na Alemanha e até mesmo na Malásia ou na Coreia, já que é para substituir uma corrida na Ásia, que seja por outra corrida no continente asiático. Mas a informação mais quente que temos até o momento é sobre o Grande Prêmio de Portugal. Então, se as informações estiverem corretas, teremos sim mais uma corrida no circuito de Portimão. Mas vamos precisar aguardar aí nas próximas semanas para saber se teremos ou não, mas quero saber a opinião de vocês. Gostariam de ver a Fórmula 1 correndo novamente no circuito de Portimão? Ou acham que a Fórmula 1 deveria abrir para outros circuitos, como na Malásia ou na Coreia? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Assim que tivermos maiores informações, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau! Tchau! Tchau!